Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai estar jogando um mapa bem interessante aqui, bem legal, que se chama The Ultimate Block 2 Que é o bloco mais legal de todos os dois, vamos traduzir de uma maneira um pouco mais geral assim né moço Isso mesmo galera, é o bloco mais legal de todos os dois, e esse mapa é uma série de desafios que você tem que completar né moço Exatamente galera, o que acontece, eu vou ter que craftar um bloco interessante, que é o bloco Ultimate, que é o bloco mais poderoso de acordo com o mapa aqui na história do Minecraft E pra isso o que eu preciso fazer, eu vou precisar passar Mike por nove desafios, moço cada desafio vai me dar um item necessário pra eu poder fazer o crafting desse bloco Mike Olha só que legal Legal hein, você tá vendo um super sardinha, ah não né não, são os partículas Essas partículas, o mapa é na versão 1.8.9 galera, então ele é um mapa cheio de funcionalidades, um monte de coisa legal, vocês podem ver que o chão tá piscando aqui como se fosse um disco club aqui, bem legal E é esse o crafting do bloco que a gente tem que fazer Mike, 4 blocos de iron, 1 under eye e 4 diamantes A gente vai precisar coletar então esses itens e a gente coleta esses itens passando dos desafios aqui da salinha, cada salinha tem o seu desafio Lembrando moço, que você não tá no servidor, mas você tá vendo a minha tela né Eu tô nos seus olhos, tô nos seus olhos, sabe que no olho esquerdo dele sou eu Esse rapaz é o seu olho esquerdo, enfim, vambora então, vamos pro nível número 1, cada desafio galera é uma coisa diferente que a gente vai ter que fazer, vamos lá Nível 1 é o maze, que no caso é labirinto, o que a gente tem que fazer então Ah, tem parede invisível aqui galera, é que vocês não conseguem ver obviamente né Mas eu vou ter que ir andando Mike e passando pelas paredes invisíveis pra descobrir Nossa, isso é difícil fi Mas não fi, mas é que tá eu na, ó Pelo que eu entendi, ué mas é simples assim? Não sei Ah Ué, é que parede aqui é invisível galera, não dá pra ver, mas enfim, completei, consegui, e já consegui o Eye of Ender aqui Mike, o olho do Ender Que vai ser um item necessário, então vamos lá, completei o desafio número 1, vamos pro 2 Vamos pro 2, ô, mas você acha que é muito fácil, sabe que sempre vai ficar fácil assim? Não sei, ó, o número 2 agora é o parkour, ok? Ahn, clica aqui pra me dar uma dica, a porta vermelha é... Ah, a cor vermelha vai significar que a porta vermelha irá abrir Ah, entendi, então vamos fazer o parkour aqui galera Ui, aí cê tá bala em X-pula é difícil Ah, droga Ah não, não, ó, 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 começou o pior inimigo Ah não, no parkour Esse pulo de lava é de 4 aí também Esse pulo de 4, ó, esse pulo de 4 de distância aí no diagonal é difícil, hein Demais Ai, droga, caramba Ai, caramba Ai, caramba É difícil Confia, confia no seu coração Confia no seu coração Confia no seu coração Meu coração confia Ah não Ah não, não, ó, ó, galera, aí cai Você tá confiando, você tá confiando no seu pulmão aí Ah não, eu não consegui correr Ah, né, primeiro pulo Usa contra pra pular, você tá usando o W ou o contra? Eu uso o W Opa, opa Passei, passei, passei Apertei o botão aqui, abriu e... Ah não Ah, mas sim é mais fácil, eu acho Mas é que marcou o spawn point, não marcou? Eu não sei Passei, passei, passei Ui, tá bala, fita bala Tá bala Eita, e agora? Ah, já entendi, Mike, ó Ah, você é legal, hein Legal, né? Opa Uou, passei, beleza Nossa, por isso ia cair, completou Completei Esse foi difícil, hein? Oh, demorou, hein E conseguiu o bloco de iron Vamos pro número 3, Mike? Vamos lá pro nível 3 Vamos lá E esse aqui é o correr Morra Ah, eu já entendi Corre, 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 corre Corra porque... Ah, entendi por quê Vai cair ar aí Nossa, você caiu no infinito Né? Bom, enfim, agora entendi Vamos lá, então Vamos voltar Corre pulando, você é mais rápido Apertar o reset aqui Deixa eu vir aqui Vai, 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 vai Nossa! Nossa, vai pulando Vai pro segundo espaço e vai Ok, beleza Vamos lá Segundo espaço, então Já que você pediu, já que você falou Vamos ver se dá certo Eu pedi, eu pedi E seu olho esquerdo pediu Ah, tem um bloco invisível em cima, Mike Não tem como É, não dá pra pular alto Né, então Não dá pra pular alto Eu fiquei pulando várias e várias vezes Fiquei batendo a cabeça Num bloco invisível Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Pela mãe Pela mãe Pelo amor Eu não sei mais Um dia vai, galera Tudo isso pra conseguir o bloco mais forte do Minecraft Compensa? Não sei Acho que não Era tão simples assim Eu sei lá Eu consegui achar pro número 4 Vamos no número 4 Vamos lá Botei a chave número 4 Apertei o botão Vamos ver então o nosso próximo desafio Chama Skydive em piloto de paraquedas, Mike Olha o piloto Falou assim Atenção O nosso helicóptero chegou Acabou Está sem combustível E você precisa pular agora Pra ir à sua casa E voltar ao aeroporto Uma coisa assim Enfim Não, contataram o aeroporto Que sentido disso, hein? Nenhum Bom Ah, eu vou ter que pular na água Galera, bala Pode pra quê? Dá um drop Nossa Fui bem, hein? Você vai ter que contatar o aeroporto Falar que está sem combustível Bom, não sei Apertei o botão O aeroporto falou aqui Olá, Mr. Diver We hope Esperamos que está tudo bem Nós mandamos outro helicóptero para ajudar E agora vocês estão a salvo São e salvo Ok E eu consegui mais um bloco de iron Então vamos pegar o número 5 Pra conseguir outro bloco de iron E ser o 4 que falta Agora o número 5 é Ache o botão Olha, Mike Lembra aquela sala Aquele minigame que a gente está jogando Com o Authentic, lembra? Da série de mapas Sim, sim Aquele minigame bem legal A galera gostou bastante 20 menos 16 Ó Eita, caramba 6, 22 Eu não sei Ah, não Sério? Ah, não Para Ó, galera 20 menos 16 é 4 4 mais 6 é 10 10 10 A gente precisa então de 10 O que? 10 o que? Ah, coloque o botão aqui Ah, 10 o que? Ó, se você não sabe a resposta Cliquei Eu não sei Abra o baú Ah 10 vezes Ah Ah Aí, apareceu o botão Aí, foi 10 Eu contei 10 Você bota o botão aqui Aperta Completei Nossa, isso foi interessante Foi interessante mesmo Enfim Vamos ao número 6, Mike Número 6, apertei aqui Se chama Dart Bridge Ah, já entendi Pelo jeito a gente vai ter que pegar Nossa, você vai ter que acertar Os botãozinhos lá longe Nossa Galera, bala Nossa, você é barro na mira, hein Nossa Você é o Arrow? O que que você é? Sei lá Olha, caramba Acertou Eu não consigo ver Porque tá bugado, galera A flecha tá bugada, galera A flecha às vezes buga No Minecraft E foi Galera, profissional Aqui é o Legolas Profissional É o Legolas É o Arrow 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 Olha que legal Acertei tudo aqui Vamos pisar na pressurplay de novo Completado Mais um desafio Ganhou um diamante dessa vez, hein, Mike Vamos lá, então Ganhou Eu tô se fosse para o que que esse bloco é Eu também Vamos lá Número 7 Push Que é empurrar Empurre Vamos ver Tem uma placa escrita aqui Que é Coloque a chave no chão Ok Empurre a esponja Aqui E aqui tem um bloco de coisa E ele tem uma outra coisa Pra gente subir Tem que você empurrar a esponja Eu tenho que bater nela Eita Eita, ela anda Peraí Da hora Ah, se eu bater nela e ficar empurrando Ela vai andando Que legal isso, hein Mas peraí Como que Como que você vai subir ela aí Deixa eu ver Se eu empurrar assim Caramba Você viu que ela vai e volta Acho que não dá pra ir não Não quer ir não Ah, já sei Já sei Resetei Já sei Eu vou ter que empurrar No caso a esponja Ali pra eu poder subir ali em cima Que vai ter alguma coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a minha teoria tá certa Galera Mas você acha que deveria empurrar A tua parede Vamos ver Ah, não sei Na verdade Talvez não Consegui Ah, você conseguiu outra Outra esponja Que só pode ser colocada Em Red Sandstone Então Nessa daqui eu coloco, né E daí eu empurro Ó Aí eu empurro a esponja Pra Que legal esse negócio É novo, hein Novo mesmo, hein Pro buraco Eita Pro buraco Caiu E foi, caiu E eu consegui a chave Que é aqui Pressiono E completei Completei Que legal isso aí Eu gostei Muito diferente De mover o bloco Né Vamos então pro número 8 Vamos lá, Mike Penúltimo minigame Pelo jeito que é o número 8 Depois a gente vai conseguir O terceiro bloco de diamante Desculpa, terceiro diamante E daí a gente vai pro número 9 Que daí a gente vai conseguir Obviamente o quarto diamante E a gente faz o crafting Do bloco ultimate Que é o bloco mais forte Do Minecraft Vamos lá então Número 8 Entrei Color mixing Caramba Mixagem de cores Como assim? Mixagem de cores Não entendi Light color Dark color O que que isso quer dizer? Ó Ah, eu vou ter que mixar Os blocos aqui ó De vidro Pra fazer o beacon Ter essa cor aqui ó Nossa, mas Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer O vermelho vai ter que misturar O branco com esse aí né Eu acho Bom, ó Eu vou colocar aqui Vermelho e coloca laranja Ó Ó Ó Foi né Eu acho que foi Ó Não, agora ficou a mesma cor não Ficou não Vamos ver então Que eu boto amarelo Ó Não Fui Não sei Coloca outro vermelho lá Coloca outro vermelho lá Coloca o outro Lá em cima Aí, agora foi Será? Eu acho que tá errado hein Vamos ver aqui A gente coloca isso aqui E daí a gente bota isso aqui E não Ok, não foi Não foi Tem o botão reset Tem o botão reset aqui Vamos pegar os blocos de novo Ó, vamos ver Ele botou uma plaquinha aqui no canto Falando assim Light color, dark color Então as cores escuras A gente tem que colocar nos blocos Mais escuros, Mike Então pra gente formar o rosa A gente vai precisar de uma cor escura Que no caso é o vermelho E daí o branco Que é uma cor mais Clara, será? Para Acho que sim Tenta colocar embaixo Aí Coloca outro vermelho Mas o vermelho não é pra cá também? Ih, mas tem três vermelhos Aí Ó, eu acho que fica o rosa aí Pra mim tá parecendo um rosa Eu também tô achando hein Vou ser sincero hein Enfim O laranja É o amarelo e o vermelho É o amarelo e o vermelho Não é não? O que tá? Você tem que colocar três aí Tá vendo? Tem três negócios Coloca o branco Coloca o branco primeiro Ah Coloca o amarelo e o vermelho É, eu não sei se foi hein Enfim Também não Aqui a gente tem que botar isso aqui E daí a gente bota isso E daí deu certo Não Ok, erramos Peraí Nossa, isso aqui é complicadíssimo hein Bom, Mike Então ó, preto aqui Branco aqui Fez a cor? Mais ou menos, né? Fez a cor Fez a cor mais ou menos Agora aí eu acho que é dois vermelhos e um branco Só pra enfinar o texto Dois vermelhos e um branco Ó Tá parecido E aqui os dois vermelhos e o amarelo Certo? Certo! Certo! Bala! Completei Beleza galera Tem aqui todos os itens que a gente precisa também aqui E a gente tem a chave A chave pra quê? Pra... Por que a gente tem uma chave aqui? Sei Eu acho que vai apertar o número 9 Bem, não Mas o número 9 é um botão Então vamos apertar o número 9 Botão do número 9 Apertamos E estamos aonde? O nível final Vamos lá então Aqui tá escrito uma palavra C-L-O-N-A Isso aqui são... Water, oxigênio Ah, water H2O É tipo de química Entendeu as perguntas Vamos ver O primeiro puzzle era qual? Era de maze, labirinto Boa, acertamos Você pode se transportar com enderpeel? Sim, enderai não Enderchest, enderpeel Ok, beleza Ó, são perguntas aqui Qual cor... É... Which color Não está No ultimate block Qual cor não está no bloco ultimate? Nossa Qual cor, Mike? Ó, acho que... Eu não sei Essa pergunta é uma pergunta meio difícil Mas vamos imaginar Eu acho que é o amarelo Ai Nossa, não é o amarelão Chutei Provavelmente não volta Eu acho que é o azul, hein Eu vou chutar o azul Droga, é o vermelho? Todo nível trabalhava com vermelho Eu nem sabia disso Enfim, vamos pro vermelho Vermelho Acertei Acertemos Vamos lá Fishing, Minecraft Pescar do Minecraft Não pode te dar Uma porta? Eu acho que é uma porta Eu acho que é uma porta de área Aí, boa Conseguimos Conseguimos, galera Os itens aqui Vamos então passar nesse negócio verde Que eu não sei o que serve Não sei se é um bloco Ou se é um crafitar, Peck Ah, bora crafitar então um bloco Vamos lá Aqui são os blocos de Iron Aqui é o Eye of Ender Os quatro diamantes em volta E a gente conseguiu O The Ultimate Block Que a gente bota aqui Olha, tem um monte de coisa piscando Tem amarelo e verde E azul mesmo, hein Enfim E aí com isso E agora eu não sei Eita Caramba O que que tá acontecendo, Peck? Esse bloco é muito Mike, eu tô com Eita, aí ó Terminou Obrigado por jogar The Ultimate Block 2 Isso aqui Essa chave aqui Essa chave é uma chave que vai abrir o secreto Vamos ver então Esse mapa foi feito pelo Pixel Void Volte, volte, volte Tem uma planta ali, olha Que é uma planta diferente Tá carregando, ó Carregando o que, hein? Mentira ele que tá carregando, hein? É, sempre mentira isso Isso é tudo estética, né? Não tá carregando Já carregou Ou que tá carregando, né? Vai saber Eu tô com medo, hein? O que que vai acontecer? Também tô com medo, hein? Eu tô carregando o que, aí? Imagina se tem um jump scare Que susto Ok Nossa Beleza Beleza, então a gente chegou no final Ó, e aqui são alguns youtubers Que jogaram o Ultimate Block 1 A gente pode jogar depois, Mac É o Capitão Sparkles O Davin Romano Kart E o Logro Zip Eu acho que é assim que pronuncia São youtubers americanos e ingleses Sim, bem legal esse mapa, hein? Gostei A gente descobriu como fazer o Block Ultimate Só que Não falou pra que ele serve, né? Mas enfim Eu gostei mesmo, assim É, foi legal também, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o meu favorito Lembrando que na descrição Você tem um download do mapa Você pode fazer o download do mapa E jogar E também se vocês quiserem É só falar nos comentários Que eu e o Mac A gente joga aí a versão 1 desse mapa E a gente faz o outro bloco Que também é Ultimate, né moço? Isso mesmo, galera Então bala no like E até mais Falou Tchau